Hello! Seja bem-vindo a essa série de três vídeos onde você vai aprender como montar frases em inglês. Você não vai sair daqui fluente, mas vai poder falar coisas no passado, no presente e no futuro. Que afinal é o que compõe a nossa comunicação básica do dia a dia, né? Então, pra ficar melhor aqui, pra você conseguir digerir toda a informação do vídeo, eu resolvi dividir isso em três vídeos diferentes. Senão ia ficar meio complicado pra você poder memorizar tudo. Vamos começar analisando uma frase bem simples. I love chocolate. Significa eu adoro chocolate. Vamos analisar essa frase parte por parte. Primeiro a gente tem o I, que significa eu. Eu. Eu adoro chocolate. Então, eu realizo uma ação aqui que é a ação de adorar alguma coisa, né? De gostar muito. E aí, por fim, eu tenho essa coisa que eu gosto muito, que é chocolate. Beleza, e o que é isso? O que representa essa frase? Ela representa a minha opinião sobre chocolate. Eu adoro chocolate. I love chocolate. E aí, sempre que a gente for dar a nossa opinião, ou então falar sobre uma verdade universal, por exemplo, ah, o céu é azul. Isso é uma verdade universal. Ou então falar sobre sentimentos, sobre coisas habituais, enfim. A gente vai usar essa mesma estrutura de frase, que a gente pode denominar como presente simples. Esse é o nome desse tempo verbal. Mas não precisa se desesperar com o nome, você não precisa decorar esse nome. Só entender como que a gente monta a frase com ele. Então, vamos destrinchar agora essa frase. I love chocolate. O que é esse I? O I é o sujeito, é quem está realizando a ação. No caso aqui, né? Está sendo um pronome. Uma coisa que, ao invés de eu falar Gabriel gosta de chocolate, eu substituí esse Gabriel por eu. Ao invés de falar, por exemplo, Maria gosta de chocolate, eu posso falar ela gosta de chocolate. Esse ela é um pronome. Então, beleza, né? Ficou claro isso? Temos ali o sujeito, que é a pessoa que realiza a ação. E aí, a gente tem um verbo, que é o quê? É a ação que está sendo realizada. Se eu falar eu corro todos os dias, corro é um verbo, né? É uma ação que está sendo realizada. Eu gosto de comer chocolate. Gostar é um verbo, é uma ação. Então, isso é um verbo. E depois do verbo, vem o complemento nesse tempo verbal. O que é o complemento? É qualquer outra coisa que você queira falar. Eu comentei aqui sobre os pronomes, né? E para você saber de todos os pronomes aí, eu vou deixar eles aqui na tela por alguns segundos. Aí você pausa o vídeo e anota. Prontinho. Agora a gente vai analisar outra frase. I live in a beautiful city. I live in a beautiful city. Eu moro em uma cidade bonita. Por que a gente vai analisar essa frase? Para entender uma coisa que funciona um pouquinho diferente no inglês. Lá no começo, a gente tem normal. I, sujeito, live, de morar, né? É uma ação, é um verbo. Então, I live, sujeito, verbo. E o complemento da frase. In a beautiful city. Aqui a gente tem esse beautiful city. Que em português a gente fala uma cidade bonita. A gente, em português, a gente fala primeiro a coisa e depois a característica dessa coisa. Em inglês a gente inverte. A gente começa falando a característica. Então, em inglês vem o beautiful, que significa bonito ou bonita primeiro. E depois da característica vem a coisa em si, né? Que é a cidade, city. Muita gente acaba se confundindo. Deixa aqui nos comentários se você também já se confundiu com esse negócio aí do inglês, né? De inverter. Ok, então agora a gente já aprendeu que a estrutura é sujeito, verbo, complemento da frase. E que nesse complemento da frase, né? Geralmente você vai falar de alguma coisa e às vezes vai ter uma característica dessa coisa. Então, antes vem a característica, no inglês, né? E depois vem a coisa. Invertido, ao contrário do português. E agora a gente vai analisar mais uma frase. E a frase é She loves bitter chocolate. She loves bitter chocolate. Ela adora chocolate amargo. E aqui presta atenção, né? Olha o negócio ali da característica antes e depois a coisa. Bitter significa amargo. Chocolate, chocolate, chocolate. Então, bitter chocolate, chocolate amargo. Inverte. E a gente tem mais um detalhezinho aqui que é bem importante. Em português, quando a gente vai conjugar um verbo, ou seja, quando a gente vai usar esse verbo, ele muda bastante. Então, eu falo, por exemplo, Eu adoro, ela adora, eles adoram. Percebe que o verbo adorar muda bastante, né? No inglês, ele muda, mas muda bem menos. Antes eu falei I love. É o verbo normal. O verbo love. Pra ela, a gente vai usar loves. Loves. Coloca um S no final de love. A mesma coisa acontece pra he, she e it. Lembrando, né? Os pronomes que eu passei ali atrás. He significa ele. She significa ela. E it significa ele ou ela. Pra coisas, pra sentimentos, enfim. Pra coisas que não são humanas. E somente pra esses três pronomes aí, né? Os sujeitos, que vai ter essa mudança no verbo. Pros outros, o verbo vai continuar igual. E só pra ficar bem claro agora, né? A diferença de sujeito e de pronome. Pronome, she, ela. Sujeito, eu poderia falar Maria. Maria é uma pessoa, né? E aí ficaria Maria loves bitter chocolate. Também tem que ter esse S no final, porque mesmo que não seja o pronome, né? É o sujeito que a gente pode substituir por ela. Então, tem que ter essa mudança aí pequena no verbo. Em geral, essas mudanças no verbo que vão ter, vão acontecer com he, she e it. Pode acontecer o seguinte. Ou você vai colocar um S, ou vai colocar um ES, ou vai colocar um IES. Agora tá aparecendo aí na tela quais são os casos onde você vai colocar cada coisa. Eu não vou perder tempo aqui explicando tudo isso, porque você não vai conseguir decorar isso em um vídeo. Isso aqui, você vai pegando isso com a prática. Então, não precisa tentar decorar tudo isso daqui. Aos poucos vai ficando natural. Eu só coloquei aqui pra você saber que existe. E pra quando você tiver na dúvida do que colocar, você poder usar. Tira um print aí, né? Aí você pode usar esse print pra poder tirar a sua dúvida. E apesar de o vídeo tá curto, olha só quanta coisa que a gente já viu. A gente já viu quando que se usa o presente simples, né? Que é pra opiniões, pra verdades universais, pra sentimentos, enfim. A gente já viu a estrutura do presente simples. A gente já viu que adjetivo no inglês, né? As características, vem antes do substantivo, né? Vem antes das coisas. A gente já viu pronomes, a gente já viu sujeitos, a diferença aí. E também já viu que pra alguns pronomes aí, o verbo vai mudar, né? Pros pronomes he, she e it. Então pra você não explodir a sua cabeça em um vídeo tão curto, vamos para ele por aqui. Mas você se inscreve aqui no canal e coloca a notificação, né? Ativa ali pra você não perder o vídeo que vai sair na sexta-feira que vem com a parte 2 de como montar frases em inglês. E aí a gente vai ver como falar coisas no futuro e no passado também. Deixa um like se você gostou. Isso é bem importante pro YouTube divulgar aí pra mais gente. E até o próximo vídeo. Goodbye!